Olá, tudo bem? Um grande abraço para você que acompanha o LAC Cursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para apresentarmos um super curso de História e Geografia de Rondônia. Para você que está se preparando para o concurso da Defensoria Pública, nós iremos fazer um curso muito bem preparado, que garantimos que você vai ficar muito bem preparado, competitivo para este certame. Nós iremos fazer aulas bem contextualizadas, abordando os principais temas que são mais recorrentes nos concursos públicos que abranjam esta temática da geografia e da história do nosso querido Estado de Rondônia. Pois bem, em nossa aula inaugural iremos tratar da história de Rondônia. Vamos falar de aspectos muito importantes, tais como a exploração e a conquista da região amazônica. De que maneira que a Amazônia passou a ser um território colonial da América Portuguesa? E de que maneira começou a colonização dos vales do Guaporé, Madeira e Mamoré? Então, você é meu convidado, vem comigo que essa aula vai ser muito produtiva. Pois bem, então, meus amigos, vamos começar, então, falando sobre a exploração, conquista e ocupação da Amazônia. Você sabe muito bem, aprendeu no colégio, que a Amazônia abrange territórios não apenas no Brasil, mas também em vários países da América do Sul, tais como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A Amazônia corresponde a uma extensa planície sedimentar aluvial que compõe uma densa floresta equatorial e a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica, com seus rios caudalosos. O que nos interessa analisar a respeito da Amazônia é justamente as suas sub-regiões que correspondem ao estado de Rondônia, ou seja, os vales dos rios Guaporé, Madeira e Mamoré. Bem, no século XVI, no início da colonização da América, a Amazônia era uma região que suscitava várias interpretações por parte do imaginário europeu. O imaginário europeu acreditava que na região amazônica vivessem seres mitológicos. Além disso, acreditava-se que a Amazônia era uma região com uma grande riqueza. Muitos europeus acreditavam poder encontrar na região amazônica o Eldorado. Então, muitos exploradores de várias nacionalidades tentaram procurar inúmeras riquezas existentes na floresta amazônica, na densa floresta equatorial. Pois bem, quais seriam então as motivações para a conquista deste território desconhecido? A busca de riquezas, riquezas minerais ou riquezas vegetais e a consolidação de uma base de produção mercantilista. Veja bem, entre os séculos XV e XVIII, vigorou na Europa o chamado mercantilismo econômico. O mercantilismo era um conjunto de práticas, era uma doutrina econômica baseada na intervenção do Estado na economia, na adoção de práticas monopolistas, protecionistas, visando garantir uma balança de comércio favorável. Pois bem, então era interesse dessas metrópoles europeias encontrar riquezas que proporcionassem um grande entesouramento real, que alimentassem sua política mercantilista. Portanto, a conquista da América poderia proporcionar um acúmulo primitivo de capitais para essas metrópoles, principalmente Espanha e Portugal, pois você sabe muito bem que são esses dois países ibéricos que participaram do chamado Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras do Novo Mundo entre si. Uma parte para Portugal, a parte leste, e a outra para Espanha, evidentemente a parte oeste. A Amazônia, então, nesse contexto do início do século XVI, ela vai ser gradativamente conquistada, porque poderia proporcionar um acúmulo de riquezas, tanto riquezas minerais quanto riquezas vegetais. Ao longo dos séculos XVI e XVII, a Amazônia vai sofrer a ação de diversos exploradores de vários países, ou seja, de várias nacionalidades. Ao final do século XVI, ocorrem tentativas da montagem de núcleos de povoamento e de colonização por parte daqueles países países que não haviam participado do Tratado de Tordesilhas, países que haviam saído com um certo atraso na expansão marítima e comercial. Eu estou falando, evidentemente, de ingleses, franceses e holandeses. Eles também estiveram na região amazônica, tentaram implantar núcleos de povoamento nessa região ao final do século XVI. Vamos, então, analisar as primeiras expedições europeias na região amazônica. Temos, por exemplo, Vicente Pinzon, que em 1500 vasculhou a região amazônica e acabou descobrindo a foz do rio Amazonas. Mais tarde, um outro espanhol, chamado Francisco Orellana, com o objetivo de encontrar especiarias, vai também penetrar na região amazônica. Vamos lá, vamos entender esse contexto de busca de especiarias. Bem, no século XV e XVI, início do século XVI, para ser mais específico, Portugal tinha grandes vantagens econômicas explorando as chamadas especiarias orientais. Buscava esses produtos, esses temperos, lá nas Índias. Pois bem, a Espanha tinha o interesse de encontrar especiarias também aqui em solo amazônico. É por isso que são montadas várias expedições, no sentido de se identificar esses produtos que poderiam ser extraídos e gerar riquezas para a coroa espanhola. Quer um exemplo? As famosas drogas do sertão. São consideradas uma espécie de especiarias, especiarias amazônicas. Cacau, castanha do Pará, Guaraná, baunilha, salsa parrilha, entre outros produtos. Ok, pessoal? Portanto, a expedição de Francisco Orelhana tinha esse objetivo de buscar riquezas da vegetação que pudessem proporcionar um extrativismo vegetal por parte da coroa espanhola para que esta pudesse fazer concorrência com as especiarias orientais que eram exploradas pelos portugueses. Um outro aspecto importante ainda quando se trata das primeiras expedições na Amazônia é compreender a ação de missionários de diversas ordens monásticas que se estabeleceram na Amazônia. Por que razão? Com o objetivo de catexar os povos indígenas devido à grande quantidade de índios na região amazônica nós tivemos a ação de diversos grupos de missionários nesta região com o objetivo específico de desenvolver a catequese indígena. Bem, já no século XVII diversos grupos de exploradores também atuaram na região amazônica foram sertanistas em busca das preciosas drogas do sertão foram expedições oficiais expedições financiadas pela metrópole portuguesa que tinham o objetivo de defender esta área fundando aí fortificações militares estabelecendo fortes, fortalezas, presídios com a intenção de promover uma maior segurança para a colonização portuguesa na América. Nós tivemos também na região amazônica a ação de expedicionários particulares são os chamados bandeirantes que também trilharam os caminhos da Amazônia em busca do silvícola ou seja, em busca dos índios para escravizá-los várias bandeiras de apresamento indígena passaram pela região amazônica entre elas nós podemos mencionar a bandeira de Antônio Raposo Tavares que trilhou também os caminhos amazônicos além destes, meus amigos nós devemos ainda incluir como já falamos anteriormente a ação de missionários de diversas ordens monásticas que dedicaram-se à catequização dos povos indígenas além da exploração de drogas do sertão nesses aldeamentos jesuíticos nós tínhamos a exploração a extração ou extrativismo vegetal das chamadas drogas do sertão perfeito, meus amigos? esses missionários então utilizavam-se de mão de obra indígena na extração das chamadas drogas do sertão e qual resultado e como resultado desse processo de exploração promovido por diversas frentes sertanistas expedições oficiais patrocinadas pela coroa portuguesa expedições particulares as chamadas bandeiras e a ação de missionários voltados para a catequese indígena nós tivemos como resultados principais ampliação do território colonial veja bem, essa área da Amazônia que de acordo com o tratado de Tordesilhas não pertencia aos domínios de Portugal gradativamente foi inserida em consequência direta dessa expansão territorial ou seja, a ação desses diversos grupos garantiram a conquista a exploração econômica do território da Amazônia por parte dos portugueses você tem ainda como consequências importantíssimas a formação de vilas o estabelecimento de fortes militares e de missões de aldeamentos indígenas na região da Amazônia então nós temos a atuação do poder civil, do poder militar e do poder religioso garantindo uma inserção da Amazônia ao domínio colonial português na América como os senhores podem verificar neste mapa que demonstra a ocupação da Amazônia ao longo dos séculos 16 e 17 nós podemos perceber que gradativamente os portugueses estenderam seus domínios para além do tratado de Tordesilhas você pode perceber nessa linha vermelha é o meridiano de Tordesilhas que dividia o território da América do Sul entre portugueses e espanhóis percebemos que a Amazônia ficava em sua maior parte do lado oeste ou seja, do lado que caberia a Espanha mas gradativamente graças a ação de militares com o estabelecimento de fortificações nesta área e graças também a ação dos missionários com o estabelecimento de diversas missões jesuíticas nessa região aos poucos ou seja paulatinamente houve uma expansão dos domínios coloniais portugueses na América por falar em expansão uma expedição contribuiu de forma significativa neste processo eu estou me referindo a expedição comandada por Pedro Teixeira uma expedição que foi montada dentro do contexto histórico da União Ibérica União Ibérica foi aquele período de 60 anos em que Portugal e Espanha estavam atrelados politicamente nesse contexto histórico no ano de 1637 ocorreu a grande expedição de Pedro Teixeira que percorreu grandes terrenos grandes territórios uma extensão significativa ao longo da região amazônica percorrendo o Rio Amazonas então a expedição comandada por Pedro Teixeira foi importantíssima senhores no sentido de se promover a conquista do oeste da Amazônia que até então era uma possessão espanhola então gradativamente em consequência direta da ação desses exploradores desses militares e também dos religiosos este território passou a ser da coroa portuguesa uma possessão portuguesa essa expedição Pedro de Pedro Teixeira contribuiu para isso ela percorreu grandes extensões da região amazônica chegando até Quito no Equador perfeito então esta expedição em muito contribuiu para a demarcação da bacia amazônica e muito mais do que isso fez com que esta imensa extensão de terra passasse gradativamente para o domínio português neste mapa a seguir nós vemos o território brasileiro no século 17 você pode perceber que Portugal tinha a parte leste do tratado de Tordesilhas então a área que era explorada por Portugal você tem no litoral onde se desenvolvia principalmente o cultivo de cana-de-açúcar mais para o interior estava a pecuária e avançando para além dos limites de Tordesilhas tínhamos a região amazônica onde se desenvolveu neste contexto histórico a exploração das chamadas drogas do sertão esses produtos oriundos da floresta equatorial amazônica guaraná baunilha o cacau que era o principal produto destaque enquanto droga do sertão bem os portugueses implementaram diversas formas de ocupação na floresta amazônica no vale amazônico nós tivemos por exemplo a ação missionária o estabelecimento de várias ordens religiosas que fundaram aldeamentos indígenas que promoveram a catequese do gentil ou seja que promoveram a cristianização de vários povos indígenas e nesses aldeamentos como você muito bem sabe os indígenas trabalhavam para esses padres para esses religiosos esses missionários uma das formas de trabalho era a exploração das drogas do sertão nesse contexto nós temos a introdução do elemento indígena na sociedade colonial uma forma de introdução do indígena dentro do contexto da sociedade colonial da América Portuguesa era através da catequização e esta acontecia através do chamado descimento ou seja o convencimento missionário e aldeamento dos povos indígenas portanto essa inserção do indígena dentro da sociedade colonial da América Portuguesa se dava basicamente pelo convencimento então os portugueses tentavam incluir o indígena dentro da sociedade colonial cooptando o Silvícola ou seja tentando trazer o indígena como um aliado da colonização é claro que isso não funcionava todas as vezes porque haviam nações indígenas que não aceitavam esse domínio que resistiam a esse avanço colonizador nesses casos a coroa portuguesa autorizava a denominada guerra justa e o que será que era a guerra justa olha só a guerra justa era um instrumento da colonização portuguesa era uma parte da legislação que autorizava a escravização e até mesmo o extermínio de povos indígenas que se demonstrassem refratários ao avanço da colonização que não aceitassem a colonização portuguesa aqueles povos indígenas que se tornassem um obstáculo ao avanço da colonização poderiam ser escravizados ou até mesmo exterminados esta era a chamada guerra justa é claro que justa dentro da ótica da colonização afinal de contas quem estava invadindo territórios eram os colonizadores portugueses mas eles precisavam garantir a posse garantir a ocupação dessa região amazônica então são duas alternativas a serem implementadas a primeira tentar o convencimento da inclusão do indígena na sociedade colonial como aliado da colonização fazendo com que o índio perdesse parte de sua cultura perdesse sua identidade trocasse de religião adotasse novos hábitos hábitos cristãos hábitos ditos civilizados claro que civilizados dentro de uma ótica europeia e outra alternativa era através das guerras se os povos indígenas não aceitassem o avanço da colonização nesse caso poderiam ser escravizados ou até mesmo passar por processo de genocídio de extermínio ok meus amigos então você tem essas duas alternativas a formação de aldeamentos indígenas comandados por religiosos de várias ordens monásticas como por exemplo os padres jesuítas e a outra forma é através da chamada guerra justa o que é importante é que nesse contexto histórico nós tivemos a instalação de inúmeras missões jesuíticas missões religiosas ao longo da Amazônia no vale amazônico surgiram vários aldeamentos indígenas comandados por essas ordens religiosas então você tem uma gradativa inserção da região amazônica ao território colonial da América portuguesa outro aspecto muito relativo muito significativo muito importante e que é recorrente nos concursos públicos sobre história de Rondônia é analisar o chamado período pombalino a administração pombalina que evidentemente tem a ver com Sebastião José Carvalho Imelo o famoso Marquês de Pombal Marquês de Pombal é um representante do despotismo esclarecido em Portugal ele era um ministro plenipotenciário o ministro o primeiro ministro do rei Dom José I de Portugal no período entre 1750 e 1777 o Marquês de Pombal promoveu a adoção de várias medidas que visavam reformar a política e a economia em Portugal o grande objetivo do Marquês de Pombal era reduzir a dependência de Portugal em relação a Inglaterra ao longo do século 18 Portugal acabou constituindo uma grande dependência em relação a Inglaterra isso pode ser ilustrado pelos tratados que foram assinados entre Portugal e Inglaterra tratados estes meus amigos que causaram sérios prejuízos para a economia portuguesa podemos mencionar o tratado de Mithwin de 1703 o famoso tratado de panos e vinhos em que Portugal exportava para Inglaterra a sua produção vinícola e a Inglaterra exportava para Portugal a sua produção têxtil esse tratado foi prejudicial às finanças lusitanas porque causou um grande endividamento portanto o Marquês de Pombal tenta adotar medidas que visem diminuir esse déficit financeiro de Portugal em relação a Inglaterra ele vai introduzir em Portugal por exemplo a educação laica ele vai retirar das mãos da companhia de Jesus dos padres jesuítas a educação em Portugal e mais do que isso o Marquês de Pombal promoveu a expulsão dos padres da companhia de Jesus de todos os territórios portugueses não apenas da metrópole mas também da América portuguesa essa medida visava diminuir a influência que esta poderosa companhia tinha na metrópole portuguesa porque como o Marquês de Pombal dizia a companhia de Jesus era um estado dentro do próprio Olá meus amigos Olá minhas amigas está gostando da aula do professor Edenilso de Moraes então convido você a acessar o nosso site o laconcurso.com.br porque o professor Edenilso está se especializando em história regional já fez um grande trabalho em história regional de Goiás de Mato Grosso e agora chegou a hora de Rondônia este curso completo do professor Edenilso por apenas 60 reais 60 dias de acesso ou seja 1 real por dia pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet está certo meus amigos convite está feito aí espero vocês forte abraço tchau tchau Clek crab Tchau ! Tchau 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 Tchau